A tarde especial, momento único, feliz, agradecido pela oportunidade. E foi mais ou menos o que eu expliquei para o William. Ele está chegando em um clube que tem uma história a nível de carinho com um ser humano enorme, que é o caso de São Paulo. Tem uma história gigante, eu quero poder escrever pelo menos uma parte onde apareça o meu nome de conquista, de vitória e de um jogador que veio e realmente honrou essa camiseta que é o que o torcedor espera. Olha aí quem está aí, grande William! Tudo bem? Que alegria! Estou com o cabelo com a camisa. Olha aqui, o pentacampeão Edmilson pode te receber. Tudo bem? Trazer os grandes ídolos do São Paulo Futebol Clube, realmente para perto dos novos jogadores, para passar esse sentimento realmente do que é vestir a camisa de São Paulo e ficar de parabéns. Eu acho que é isso aí mesmo que tem que acontecer, passar essa mensagem para essa rapaziada que chega para saber o poder e o valor que ele vai começar a sentir a partir desse momento. Hoje tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente e conhecer um pouco da sua história, das suas conquistas com São Paulo e em todo lugar que passou. E só nos motiva, só nos motiva a ser recebido por esse tipo de pessoa, com uma qualidade imensa como ser humano e como jogador, marcou a sua história, marcou a sua época e espero repetir os passos do Edmilson e conquistar grandes coisas com o tempo de São Paulo. Esse é o tempo sagrado. Aqui você vai ser muito feliz, se Deus quiser. Edmilson, grandes recordações. Grandes recordações, Júlio. A gente chega no estádio e a gente já começa a imaginar jogadas, começa a imaginar situações e começa a imaginar o torcedor gritando aquela coisa toda. A sensação, como eu falei, é difícil a gente descrever ela em palavras, a gente simplesmente falar. É viver. Eu estou desfrutando o momento, eu estou feliz. É a confiança que está sendo dada para que eu possa defender esse time gigante dentro do cenário mundial. É uma confiança que eu quero sentir, é uma responsabilidade que eu gostaria de viver e hoje estou vivendo. Atingir as metas, os objetivos, tudo que está sendo feito no CT que nós possamos transformar aqui em glórias nesse estádio junto com o nosso torcedor em breve. Mas hoje eu, em especial, estou vivendo algo único na minha vida. Defender uma história gigante, defender um clube gigante e não vejo a hora de poder refletir toda essa emoção dentro do campo. Atenção e ação. 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 Atenção e ação.